E aí o Caio falou, Carol, a gente tem que abrir a marca, você naturalmente, você se comunica bem, você, quando a gente fala de influência, eu acho que é uma coisa tão natural, as suas amigas param pra te ouvir, você faz um produto que não tem, não tem sintonia hoje com o que a marca dos teus pais oferece, vamos trilhar um caminho. Aí eu falei pra ele, eu falei, Caio, com que dinheiro e onde? Vamos comprar um ponto, o que você acha? Porque era eu e ele ali, a gente não tinha. Na época, desculpa, se eu interromper, você fazia a parte criativa dentro da marca dos teus pais. Empresa familiar, você faz um pouco mais do que isso, porque é tudo muito enxuto, né? Então você acaba não tendo tantos departamentos, então eu fazia, o meu core maior era a parte criativa, mas eu fazia, fazia supervisão nas lojas, eu fazia vitrine, eu fazia de tudo um pouco. Fazia de tudo, de tudo, de tudo. Mas eu tava bem feliz. E aí a minha conversa com a minha família foi incrível, porque meu pai olhou pra mim, a minha mãe olhou pra mim e falou, vai, vamos lá. E eles me cederam o fundo, a Carol Bassi nasceu na Alameda Lorena, e lá uma loja comprida, e no fundo da loja tinha um espaço ocioso, assim mais ou menos como essa sala. E eu montei a Carol Bassi ali, mas a gente não tinha vitrine na porta, a gente não tinha nada. Eram quatro araras, a minha mesa de trabalho, porque eu sempre gostei dessa interação com a cliente, sabe? De estar perto, de olhar no olho, de entender o que ela quer, de entrar dentro da vida dela, né? O produto entra dentro da vida dela, e ela começa a cultivar memórias, e o teu produto tá ali num álbum, tá ali dentro da vida dela, em momentos que são muito importantes. E a roupa reflete muito o estado da pessoa, ela escolheu aquela roupa praquilo. Então eu sempre gostei muito dessa interação com as clientes. Eu fiz muitas amigas reais, assim, na minha vida. Boas amigas hoje que eu tenho dentro do provador da CB. De verdade, assim, de verdade, amigas de alma. Enfim, e aí meus pais cederam esse espaço sem cobrar aluguel da gente, enfim. O Caio vendeu o carro dele pra gente comprar realmente a coleção, fazer a coleção, né? Comprar tecido e pagar toda a estrutura ali. E a gente montou a loja ali. Eu acho que uma marca, né, ela... A gente sempre tem que carregar dentro da nossa vida. Acho que uma marca, dentro do âmbito, como uma empresária, mas eu acho que dentro da nossa vida, as pessoas têm que carregar momentos que são momentos de estrela. Onde a estrela tá brilhando mais, né? Quando você tem aquela oportunidade. E no início da Carobace, a gente fez o Casa Cat. Um tricô que ficou, assim... Marcado. Marcado. Foi um produto estrela. Até quando eu sentei na minha primeira reunião com o Alexandre Birman. A primeira reunião onde ele queria comprar a marca. A gente falou muito sobre isso. Sobre ele me falando da Anabella da Arezzo. E eu falando do Casa Cat de Carol Bassett. Um produto estrela. Coloca você na possibilidade de você entrar no jogo, né? E as pessoas me conheciam por esse tricô. Então, elas não sabiam o meu nome. A gente começou a ser bem assim. As pessoas não sabiam o meu nome, mas conheciam o meu produto. Então, elas iam ali pra comprar o produto. É, até me corrija se eu estiver errada. Mas a Ana Ciberty passou aqui. E ela falou assim... Ah, que eu vou fazer uma collab e tal. E eu quero resgatar o casaqueto. Porque eu era cliente dela de usar o casaqueto. É verdade. E ela falou dele. A gente falou... Caramba, agora você falou. É verdade. E foi realmente muito, muito legal isso. E daí, a gente... De verdade, em seis meses, a gente estava faturando mais. Naquele espacinho, a gente faturava mais. Entre selinha e sellout, a gente faturava mais do que toda a operação da marca dos meus pais. Que estavam em vários shoppings. Muitos shoppings. A gente começou a vender tanto, 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 tanto... Que eu olhava pro Caio. Ele olhava pra mim e eu falava... As multimarcas brigando pra ter o produto. E não foi assim... O casaqueto foi o início. Mas assim, aí junto dele veio a camisa laço. Aí veio o vestido de lurex. Aí... Uma coisa atrás da outra. Foram realmente produtos que foram fazendo muito sentido. As mulheres compravam. As multimarcas compravam. Chegava o produto... Chegava a caixa de Carol Bassi nas multimarcas. Elas falavam... Esgota tudo. Chega, elas não conseguiam pendurar. Então, a marca nasceu com muita estrela. E isso foi incrível pra mim e pro Caio. Porque ali a gente teve a chance de começar uma história nossa. E aí que a gente... Enfim, aí a gente ficou na Lameda Lorena um belo de um tempo. E aí a gente teve um convite que também foi um divisor de águas pra CB e pra minha vida. Que foi o convite do Cidade Jardim. Eu fui na sua inauguração. Você foi? Aham. Eu fui com a minha irmã. Eu falei que eu sou calorenta. Que massa. Aham. Fui lá. Foi incrível. Eu lembro quando você saiu e foi. Eu achei a loja gigante e lindíssima. Lindíssima. A loja grande que vocês foram? Porque a gente teve antes duas pop-ups no Cidade Jardim. Foi a grande. Foi a grande. Foi em 2019. 2 de dezembro de 2019. A Carol Bassi nasceu em 2014. E nesse espaço que eu falei pra vocês na Lameda Lorena. Depois nós pegamos a loja toda. Porque era tanto sucesso, tanto sucesso. Que meu pai chegou e falou, ó. Fica com a loja toda. E a gente pegou a loja toda. A gente realmente entrou pra loja toda. E aí depois veio o convite do Cidade Jardim. A gente negociou com o Cidade Jardim quase um ano. E eles foram incríveis. Assim, eu falo que eu sou muito grata à família Auriemu. Muito grata ao Robert, né. Porque eles realmente me... Não é? Hoje você olha a Carol Bassi, uma loja de mil metros quadrados no shopping Cidade Jardim. Você olha e você entende. Você fala, ah, legal. Uma loja que tem peso. Uma marca que tem peso pra ter essa colher de chá dentro de um shopping. Porque é uma âncora ali dentro, né. Ela tem peso. Ela tem nome pra isso. Só que lá, na época, não. Eles confiaram em mim. E eu falava, eu quero uma loja que tem lavabo. E aí você tem que fazer toda a tubulação de lavabo. Eu quero ter um café dentro da loja. Porque eu acredito muito no lifestyle. Era uma coisa muito nova. Você ter um café dentro da loja, né. Eu tinha visto a história de ter um café dentro da loja na Daslu. Que a Daslu é a escola, né. De todo mundo. Exatamente. É um trabalho muito, muito lindo. Muito realmente cheio de bons ensinamentos em relação a esse marketing. Ao jeito de lidar com o cliente tão perto, né. É muito legal. Mas o Cidade Jardim me deu essa possibilidade. E a gente inaugurou a loja. E a loja realmente foi uma mudança muito grande dentro da minha vida. Como Carol Bassi. Porque a loja é um conceito novo. Então, aquele jardim na frente da loja. O provador gigante. Ele tem um porquê, né. Eu falo que no provador da CB é onde a mágica acontece. Porque é onde as pessoas interagem entre si. É onde as pessoas se divertem ali comprando, né. Fazendo a escolha dos seus looks. Onde a gente faz os lançamentos. Carol vai passando. Eu tenho 70 bilhões de perguntas. Ela vai falando. Eu não vou esquecer essa. Não vou esquecer essa. Eu também. Eu tenho saudades do meu papel. Porque é uma carreira. Você tem que falar. Mas é uma carreira que foi, no caso, que você começou. Tendo que eu tava zoando. Tipo, ah, ela começou com influência. Você foi influenciadora de muita coisa. Porque eu lembro a época, eu falando com as minhas amigas. Nossa, a Carol fez isso. A Carol… É muito incrível isso. Você assistir de fora. Uma pessoa que teve uma carreira. Que teoricamente, a gente tá falando de 2014. Sim. É tempo. Mas também não é tanto tempo. É uma carreira meteórica, né. Se a gente for colocar… Foi muito rápido. Acontecer até, né, até… Nesse momento. Em menos de oito anos, a gente vendeu a marca pro Grupo Ariso. Exato. É uma marca bebê, né. Sim, vendeu super bem, né. Não, e é isso. É influenciar tanto você pra as pessoas terem a sua marca. Comprarem a sua marca. Quanto pra quem quer ter uma marca. É. Você faz um double ali de influência, né. Porque é bem isso. Tipo, ah, quem tem marca de fashion, vê o que você tá fazendo. Putz, que legal isso. Olha o que ela tá fazendo. Eu também quero fazer. Aprende com você isso também, né. É, e eu acho que… Você influencia dos dois lados. Que é muito legal isso. Essa troca. Ele dá essa possibilidade de você, de alguma forma, ajudar as pessoas. Eu recebo muitas interações. Assim, puxa Carol, eu tava triste. Eu tive a coragem. Você me deu esse input. É tão legal. Eu falo que se a gente consegue mudar a vida de uma pessoa, né. Transformar e ajudar. Já vale, sabe. E é tão legal porque, às vezes, a pessoa, ela tá ali. E não é nem que falta coragem. Mas ela precisa de uma série de fatores pra ela poder dar aquele passo. E aí, quando ela vê que uma outra pessoa fez isso, né. E fez isso. Uma coisa que eu gosto muito de falar. Eu fiz a Carol Bassi junto com o Caio, a gente inaugurou, né. A gente lançou a Carol Bassi no Cidade de Águia, já com toda uma estrutura. Mas a Carol Bassi Raiz, ela nasceu na Alameda Lorena, num momento que a gente não tinha condição financeira. A gente não tinha absolutamente nada. Só uma grande vontade. E eu tinha 40 anos. Então, eu acho que é importante também falar. Porque, às vezes, eu vejo muitas mulheres, principalmente, que falam. Ai, mas não. Eu não... Agora não dá mais. E eu falo. Como assim? Né? A melhor época. A melhor fase. A década mais importante da minha vida. E mais feliz da minha vida. É essa que eu tô vivendo. Né? Dos meus 40, mais. Essa é. Essa foi a minha virada. E que pode ser que, de repente, a sua seja quando você fizer 30. É, pode ser. Você entendeu? Mas eu acho que não importa. Uma outra pessoa pode fazer essa virada com 50. A idade não pode limitar você dos sonhos. E eu acho que não existe.